Estou aqui para falar que estou muito feliz de poder voltar, de poder ajudar o time mais uma vez. Vou voltando aos poucos, porque eu comecei a saltar realmente essa semana. Comecei a treinar um pouquinho com bola semana passada, mas a gente está progredindo e está dando tudo certo. Estou bastante feliz e espero que eu possa realmente ajudar e fazer o meu melhor. E sobre o time da Alemanha, é um time que vem crescendo a cada ano. O ano passado nós estamos vindo de duas derrotas para elas, tanto na Liga das Nações quanto no Mundial. Então vai ser um jogo duro, que a gente vai ter que tentar nosso máximo e fazer o nosso melhor para tentar ganhar delas. Então a gente vai entrar com tudo mesmo, mas vamos lutar pela vitória. Valeu? Beijo para todo mundo aí, valeu!